As últimas 72 horas no Instituto Médico Legal com Douglas Magalhães. Olho no olho, bronca na tela. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, amigos telespectadores do Tolerância Zero. 16 corpos foram registrados neste final de semana pelo Instituto de Medicina Legal. Jaciano Santos Chagas, 28 anos da idade. Morte violenta por arma branca em Maruim. Corpo de um homem sem identificação. Morte violenta por arma branca em Capela. Gustavo Oliveira Santos Melo, 24 anos da idade. Afogamento no povoado Timbó, em São Cristóvão. Adson Araújo Leal, 55 anos da idade. Vítima de afogamento em Socorro. José Devaldo de Andrade, 45 anos da idade. Acidente de trânsito na rodovia SE 412, povoado Alagadiço. Disso, em Frei Paulo. Adailton Jesus dos Santos, 43 anos de idade. Acidente de trânsito em Ubaúba. Edelto Moreira dos Santos, 31 anos de idade. Acidente de trânsito em Santa Luzia do Itaí. Corpo de um homem não identificado. Morte violenta por arma de fogo no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. Adriano de Jesus Santos, 33 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo na cidade de Simão Dias. Damião José dos Santos, 61 anos da idade. Morte esclarecer em Malhador. Hélio Bonfim dos Santos, 42 anos da idade. Morte violenta por arma de fogo no conjunto Fernando Collor em Nossa Senhora do Socorro. Corpo de homem sem identificação. Morte violenta por arma de fogo em Porto da Folha. Corpo de homem também sem identificação. Morte violenta por arma de fogo em Lagarto. Luan Felipe da Silva Moreira, 25 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo em Aracaju. E Adinaldo Conceição Santos, 42 anos de idade. Vítima de afogamento. E José Douglas da Silva Hilário, 26 anos. Causa mortes em Desconhecida, numa cidade de Carira. Portanto, 16 corpos, sendo que 8 foi morte violenta. 6 por arma de fogo, 2 por arma branca. 3 afogamentos, 3 acidentes de trânsito e 2 mortes a esclarecer. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio.